Pequeno Gravações Quando o amante Quer ser algo mais Quando o amante Quer ser algo mais Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te rumo e te devolvo O seu titular Seria o jeito certo Se meu coração Fosse um pouco mais esperto Não bater sem vir de forte Onde tem que ser discreto Enxergava o sentimento em corpo Que teoricamente Tinha que ser Apenas um Objeto Canta o sinto do Kiko Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais 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 Mais do que o seu Que só foi Quero te ver acordar Quero te ver acordar Sem maquiagem Repertório novo Teoricamente Teoricamente tinha que ser Apenas um Apenas um Apenas um Objeto Deixa o povo cantar 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 E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Pequeno gravações Arroça, arroça, venha! E como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que o seu Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Pequeno gravações Repertório novo Venha! Eu me entreguei O meu amor Eu doei Lutei até o fim Você me olhou Disse que era amor Eu acreditei Nos dois também Agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você me fez de bobo Olha, sou um homem novo E por nós dois eu vou lutar Te dei a pouco Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu te dou Eu te dou Eu te dou Eu te dou Te dei amor Te dei amor Juro que a lua eu te dou Juro que a lua eu te dou Mas você brincou com nosso amor Agora eu te digo que acabou Eu te dou Bora, simbora, simbora Vem Aô, se tudo quis, ô Com a caneta pique daquelas compu E um papel amassado usado por alguém Eu escrevi esse recado Com o meu coração batendo errado Não dói Você não está valendo Faz o que você está se entendendo Mas antes de mais nada Leia com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Um boyzinho abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Um boyzinho abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Não dói, dói Esse tempo está valendo Faz o que você está se entendendo Aquela eu faço, Lucas e Thaís, que ela é sincero, tanta Tudo vai depender da sua interpretação Canta, meu irmão! Quem é você na fila do pão? Pequeno gravações Baixa a bola, baixa a bola E aí, brother Eu não te quero mais Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do meu coração? Um boyzinho abaixa a bola e aceite Eu não te quero mais É verdade esse bilhete Bora cantar pros casais raízes, bora! Pequeno gravações E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não ringou Nosso amor Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá Que eu vou Cê quer ver eu trair, meu bem? Nem! 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 Igual ela só uma, igual você Você quer ver, eu trai, meu bem Igual ela só uma, igual você tem Tá mandando esse olhinho pra quê, mulher? Gostinho, gravações, o moral de Macambira E tá mandando esse olhinho por quê? Tá valendo o quê? Não vê que eu tenho compromisso Já tem que uma oportunidade, não aproveitou Vacilou, não ringou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá Agora seja, deixa, você quer ver, eu trai, meu bem Igual ela só uma Cê quer ver, eu trai, meu bem Nada, vida e vem Igual ela só uma, igual você tem Cê quer ver, eu trai, meu bem Nada, vida e vem Igual ela só uma, igual você tem Pequeno gravações E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa É que eu não sinto mesmo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor, mochado, fracassou Não te passei verdade Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração Mas o meu coração Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar E olha dentro dos meus olhos Escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoa Primeiramente me perdoa É que eu não sinto pelo que você Não dá mais pra te enganar Porque te usei pra esquecer do beijo dela O amor, mochado, fracassou Não te passei verdade Deixa Mas o meu coração ele não vai te amar Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Pequeno Gravações Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha Me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viajo no seu corpo Nos braços dela que é o meu lugar Me perdoa por te machucar Qual sucesso? Vem!